Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo educacional para falar sobre preço médio. E aqui nós separamos o preço médio bom e o preço médio ruim. Como de costume, eu convido você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que nós postarmos vídeos novos. Aqui na descrição do vídeo nós temos um link para você abrir conta da maior corretora do Brasil, que é a XP Investimentos. Nela você encontra uma gama de produtos, com certeza vão se encaixar no seu perfil, e as melhores plataformas, como por exemplo a plataforma que eu utilizo. Vale lembrar que se você ativar RLP e também realizar um mínimo de operações ao longo do mês, você tem acesso a essa plataforma gratuita. Então, clica nesse link e abra sua conta, comece já a operar na maior corretora do Brasil. Turma, nesse vídeo nós vamos falar então sobre preço médio ruim e o preço médio bom. Aqui no preço médio ruim, é geralmente quando você tem o capetinha do lado esquerdo, te falando, cara, compre. Aí o preço cai, compra mais, vai subir. E aí o preço continua caindo. E nesse momento você compra mais. E aquele prejuízo que já deveria ter sido realizado faz muito tempo pelo seu gerenciamento de risco, você acaba esquecendo dele. Isso vai pelos ares e você segue comprando mais. Isso é conhecido no mercado também como Martingale e a grande maioria acabam perdendo dinheiro e muitas vezes, inclusive sim, quebrando a conta, vão embora do mercado por utilizarem essa estratégia. Então eu chamo isso de preço médio burro, porque é aquele que você faz, sabe que está errado, continua fazendo, o preço continua indo contra você, ou seja, você está realmente na contramão e quer seguir insistindo fazendo aquilo. É muito difícil você conseguir ganhar dinheiro não definindo que isso acaba sendo ruim e maléfico para você no longo prazo. Agora nós vamos falar do preço médio bom. Cara, aqui tem um anjinho falando com você, você faz a análise, você define a direção do mercado e nesse momento você fala, cara, eu vou efetuar uma compra. Por quê? Apareceu a minha estratégia, eu tenho condições de gerenciar risco e com esse padrão eu sei que eu consigo ganhar dinheiro. Então você compra e o preço começa a subir. Passa um tempo e ele gera mais uma condição de compra. Esse é o momento onde você tem a possibilidade de comprar mais, dobrar o seu tamanho da posição, ou seja, fazer um preço médio, ir comprando mais e agora, nesse momento, colocar o seu stop no preço de risco zero. Esse é o melhor momento. Pouco risco, maior chance de ganho. Então eu chamo esse o preço médio inteligente. É ele quem vai te fazer ganhar muito dinheiro no longo prazo. Pense e reflita mais sobre os movimentos direcionais. Imagine você num dia de queda vendendo e vendendo mais e vendendo mais e sempre que você se posiciona com mais lotes, com mais ações, caso você esteja operando o mercado à vista, você protege o seu stop e você fica com risco zero, sempre potencializando a sua chance de ganho. É o efeito oposto do preço médio ruim. Fica essa dica nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe seus comentários com sugestões de temas também para que a gente possa estar sempre gravando os vídeos mais pertinentes para vocês. Um forte abraço do Quinzão e nos vemos por aí.